Olá a todos, bom dia para todos vocês, espero que vocês estejam muito bem, está friozinho, a previsão seria de frio, eu estou fazendo uma caminhada, descansar, não sei porque eu descanso tanto, mas eu vou fazer uma caminhadinha para relaxar, eu estou aqui na minha pracinha, é aqui que eu vivo, não vou mostrar, vou mostrar só os bonitos, os feios eu não vou mostrar para vocês, eu vou seguir ali, eu vou te mostrar algumas plantas aqui da pracinha, deixa eu virar aqui a câmera do outro lado, curiosamente passando aqui na praça, eu vi alguns pássaros ali, pombo tem bastante ali, pombo é o que mais tem aqui, tem bastante pombos, como vocês podem ver aí, e são mais mansas essas aves, elas são mais mansas, mas dentre essas daqui, tem um pássaro, ele tem um uniforme, ele é amarelo, com um casaco cinza, que é o bentivi, e também tem um azul, que é a sabiá, todo mundo conhece, isso aqui tem em todo lugar, você vai e tem esses bichinhos, aqui não é diferente, tem bastante também, eu parei porque a sabiá estava comendo, a sabiá come inseto, ela come bastante fruta também, muito legal, e aqui as frutas agora estão bastante carregadas, os pés estão carregados, aqui é a mora, você sabe muito bem o que é, não precisa nem falar, vou pegar um galhinho aqui, para vocês verem de pertinho, esse pé está totalmente carregado, e os pássaros eles se alimentam, café da manhã deles, eu até estou atrapalhando, porque eles se mandaram, ali no meio tem umas bem madurinhas, olha, olha, uma beleza, esse aqui é o meu bairro, essa pracinha aqui, é a Praça Luiz Lute, tem pés de jaca, abacate, tem montão, tem ameixa, tem vários tipos de plantas, tem um ano, tinha um senhorzinho que morava ali nessa casa, e parece que ele mudou, faleceu, ele cuidava dessa parte aqui, plantava, tinha várias plantas, agora devastaram tudo, sabe aqueles bairros onde as pessoas, sempre tem um que fica cuidando, então é assim, eu espero que todos vocês tenham um excelente terça-feira, e assim, vida que segue, que Deus proteja todos nós, com a ajuda de vocês aí, se quiser dar um like, senta o dedinho no like, ativa o sininho e compartilhe, e agora parece que eu vou conseguir fazer mais alguns vídeos, produzir mais alguns vídeos, né, e vamos que vamos, beijo a todos, é, deixa eu, então é isso aí, deixa eu fotografar, bem de pertinho, pessoal, voltei aqui novamente, porque assim, eu tô com uma pessoa aqui, ele é meu conterrâneo, eu não perguntei pra ele, então vou fazer direto uma entrevista com ele, passar pra vocês aqui, que eu vivo em São Paulo, mas a gente mineiro também anda bastante, viaja bastante, muda a vida, então ele é meu conterrâneo, vou deixar ele falar pra vocês, vou dar uma vozinha pra ele aqui, opa, beleza senhor, tranquilo, meu nome é Geraldo, pezinho de amora carregado aí, essa minha gosta muito disso aí, né, a outra do outro lado, essa mora aí é a mora gigante, ó, a mora gigante, né, o senhor, eu vou falar do senhor um pouquinho, o senhor vem de qual a cidade mesmo? Lá de Belo Horizonte, Ah, Belo Horizonte é minha cidade também? É, Minas Gerais, a gente tem um prantinho de várias plantas lá, de abuticaba, ameixa, mas o senhor vivia lá no, assim, na periferia, tipo assim, lá, porque tem as cidades lá, né, Venda Nova, né, Isso, a gente mora no sítio mesmo, Sítio mesmo, né, mas tem Neves, né, Tem. Aquela região lá, Santa Luzia, né, Santa Luzia, né, Eu morava perto de Santa Luzia, pra dizer a verdade, né, Betinho, Curvelo, e assim vai pra dentro ali. Betinho, Curvelo, minha mãe é de Curvelo. Ah, Corintos. Então, agora eu vou até fechar aqui, que essa conversa, se eu for puxar a mesma conversa, o senhor é de Curvelo, pô, é minha origem. É legal. Cidade boa, né, Boa. Cidade, Curvelo é o marco zero de Minas Gerais, né. Cachaça boa, queijo bom. E doce, né, doce. Doce de cidra. Doce de cidra. Doce de leite? Gostoso. Só coisa boa. Coisa boa. Então fala o seu nome aí, por favor. Geraldo. Geraldo. Então, pessoal, tá vendo, ó, é bom a gente andar, por isso que é bom a caminhada a pé, né, ele tá, eu, eu tava aqui na praça e ele tava do outro lado, ele tem um, não vou abrir o nome dele no trabalho, mas ele é um trabalhador, né, e a gente vai conhecendo as pessoas assim. Vou fechar aqui, um abraço a todos, muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.